E aí, pessoal! Esse é o meu vídeo da Esbem, menininha! Então, gente, no vídeo de hoje, estamos aqui no primeiro ensaio de dança da minha festa. Estamos aqui com as dançarinas, Jo, do Faustão, Luana, Laís... Faustão não, do Pânico. E eu vou dançar, gente. Ela não queria, mas eu pensei. E é isso, gente. Vai estar aparecendo aí o arroba pra vocês, da Marcele. E vamos lá. Calma aí. Deixa eu dar o espelho. Ah, gente, olha só. Lembrando que hoje não vai ter a dança com o Victor, que vocês estão tão aguardando com o Príncipe, né? Mas aí vai ser depois. Depois a gente mostra pra vocês. Tá. Vai lá que eu vou dar os avisos. Gente, lembrando aí que sai vídeo todo dia às 20 horas. Na quinta e no sábado sai vídeo meio-dia e às 20. Lembrando também da nossa hashtag meio milhão, que a gente tá quase batendo. E vai ver os vídeos que tá saindo aí bem legais. A gente tá aqui. Vou filmar pra vocês onde a gente tá. A gente tá em Mesquita. E um beijo pessoal de Mesquita aqui, que assiste o canal. E é isso. Mostrar um pouquinho. A gente não vai mostrar as músicas nem nada, né, galera? Mas a gente vai filmar um pouco pra vocês. O que é isso? Oi, dançarinas. Tudo bom? Como vocês estão se sentindo? E aí E aí E aí Não sei Ah, agora eu desliguei que eu não tô Ai meu Deus, peraí Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Pra gente começar Qual é a gente que vai ser a entrada A gente vai fazer assim, ó O que é mesmo? O que é mesmo? Tipo, no caso, eu parei assim de costas, aí virei, aí depois você vira a matura pra fechar. Se tiver uma fita, você vai colocar esse momento aí de costas pra virar a matura. Se não tiver fita, você vai passar assim e vai abrir aquela costeira. Aqui ó, close pro corpo, você tem que ter essa porta. Aí tirou, vai ter que puxar propriamente, né? Às vezes ele tem que ir aqui. Puxou e encharcou. Por onde você vai jogar? Nesse intervalo aqui, nós juntos. Vamos jogar comigo, né? Toma! 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 Vai ser uma escadinha. Isso. Então ó, vai esvalar. Vai, vai. Isso. E aí ó, tá vendo? Você fica. Vai ficar aqui ó. É. Vai lá, vai mais forte. Estira. Fique. É, faz de paz. Você vem menos ó. Isso. Olha lá com os feitos. Tá vendo? É na cada coisa. Esse braço, estica ele. Estica. 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 Viu a foto? E a espinha perfeita aí. Voltou. Então a gente vai fazer isso. Vai sair assim ó. Um, dois, dois. Vamos lá. Vai lá. Vai presão. Foi. E esse braço. Olha pra frente. Esse braço fica lá. Volta. No teu. Entendeu? Não esquece que o cara pode ir embora de... Entendeu? Jesus. Olha só. Meu Deus. Ele tá no meu nome, né? É. Ele tá no meu nome, né? 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 500 pessoas. Ó, gente. Você pode fechar pra fora. Só pra fora. Tá. Prepara. Braço. Tum, tum, tum. Tum. Fecha. E a gente, quando elas abrirem, a gente vai fazer só isso ó. Vai. E já voltou. Essa mão vai pra fora. Isso. Dá uma quebradinha. Tum. E voltou. Mas só depois que ela fora. Você tá? Adoração. Foi. E já voltou. Não espera muito, não. O que vai acontecer agora? Não vai ter espelho lá. A gente vai ter que contar. E a gente não vai nos agilhar a dança e contar. A gente vai contar. Um. Dois. Três. Quatro. Espera assim. Alta. Seis. Tá? Vai lá. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Espera assim com vocês. É rápido. Mão do giro da planta na fila. Atenção. E giro da planta na fila. Bracinho. Dois. Três. Quatro. Voltou. Isso. Vou mostrar isso pra vocês. Pra você. Agora ficou. É porque elas estão caindo pra cá. Então faz cintura. Prefere? Vai ter. É melhor. Porque pra cá nós estamos do lado. Então faz cintura. Então você abre. Tudo. Olha a gel pra baixo. Você vai. É ótimo. T Tá. T T. E aí, espinha. Foi! É o outro braço. Aí pensa que essa mão vai pro chão. Olha pra mão lá em cima. Isso! Olha pra frente. Aí agora você convida ela. Olha pra ela. Isso. Aí dá o beijinho da mão. Vai de lado. Aí você tem um corpo de lado. Isso. Pra forte. Tá bom, papai? Ele é branco. Coração de frente. Olhou pra ela. Virou o corpo forte. Quando ele estiver vindo, você já tá olhando pra ele. Você não vai entender. Vai mais uma, papai. Vai lá. Tchau, tchau. Música Gente, estamos aqui. Acabamos de chegar aqui na casa da Giovanna, né? Pra trazer elas. Aqui na minha casa, aqui no carro. E é isso, gente. O ensaio foi esse. Não conseguimos filmar muito pra vocês. Pra não dar muito spoiler, né? Também. E tá todo mundo morto já. A Bia falou que não dá muito em dois dias. Fala aí, Laís. Vocês gostaram? Oi, gente. Foi cansativo, mas gostamos. Mas também só foi a primeira música, né? E é funk. Ai, já dei até spoiler também. É bom que é funk. Funk. Mas é isso, gente. Sigam muito a Marcela aí. Ela é muito legal, gente. É uma monte de pessoa. E ela arrasa muito nas danças. E é isso. Se você tem gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Seguir nas redes sociais. E ativar o sininho das redes sociais. Tchau. 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 Tchau.